Olá maltinha, mais uma vez uma vida, tenho tido uma vida muito agitada, então mais uma vez tenho aqui um vídeo para vos mostrar sobre produtos terminados e vou começar aqui pelo creme de mãos da Cien este aqui apenas custa 99 centimos, é super barato, tem 30 mililitros e é muito, cheira muito bem, é muito bom ele hidrata bastante as mãos, ele é super macio, tem um cheiro super agradável a lavanda e acalma também a pele, é muito bom e super hidratante não ficam as mãos oleosas, ficam hidratadas, super maciinhas e ao outro dia quando vocês acordam, porque eu por norma meto à noite ao outro dia quando vocês acordam, encontram as mãos super macias depois de vernizes, terminei este da Letícia Well endurecedor de unhas ele é assim ele é muito bom fazem endurecer as unhas, ficam mais fortes pronto, é um simples endurecedor de unhas, eu gostei está aprovado depois ainda de endurecedores também terminei este da Risqué que contém óleo de orquídea é uma base fortalecedora também e este também é muito bom, porque também acaba por hidratar por ter o óleo de orquídea também faz muito bem para as nossas unhas depois a nível de serums peelings químicos ou seja, exfoliante químico eu terminei este aqui da Body Skin Care Body Skin Care Micro Peeling ele é assim bem em conta gotas eu vou guardar o fresquinho porque dá para reutilizar por ele ser de vidro tem assim um conta gotas que dá muito, muito jeito para a retirada do produto e eu aplicava principalmente à noite ou seja, deixava atuar toda a noite de manhã, lavava e a pele ficava super renovada vocês, na primeira aplicação como a pele ainda não está habituada aos exfoliantes químicos acaba por ser um bocadinho mais agredida e acaba por ficar um bocadinho vermelha não quer dizer que a pele não renove porque se fizerem à noite a pele renova-se sempre às vezes temos que agredir um bocadinho a nossa pele para ela se renovar e para também produzir colagênio portanto super aprovo este exfoliante depois de base terminei esta esta acho que é da W7 na altura estava em promoção e eu mandei vir pronto ela tem esta espátulazinha não gosto muito da espátula ainda tem um bocadinho de produto não gosto muito da espátula porque não dá jeito nenhum para a retirada do produto é ligeiramente um pouco escura para mim porque eu sou branquinha então é um tom acima a mais do meu portanto eu consegui que ficasse o meu tom juntando esta base com o meu protetor solar e com o meu creme de dia só assim é que consegui utilizar a minha pele para ficar um tom mais claro pronto depois de serons terminei este que é com extrato de serpente extrato de veneno de serpente é super bom adoro estes serons da Revox são muito muito bons super aconselho para quem se está a perguntar eu também vendo estes serons portanto quem quiser fazer encomendas é comigo destes serons são muito muito bons são super puros porque a maior parte dos ativos concentrados são essenciais para a nossa pele portanto e vem com uma grande porcentagem de de extratos naturais portanto super aconselho estes serons há também de colagênio de ácido hilerónico há de baba de caracol portanto há muitos que vocês podem até aplicar aplicar antes do vosso creme ou de dia ou de noite pronto depois de ampulas de lift mais eu terminei estas são tipo umas capsulazinhas de antiguidade super aprovei a pele fica super sedrosa extremamente sedosa com apenas uma aplicação uma aplicação vocês aplicam mas lá está estas ampulas são boas para pôr antes da vossa maquilhagem ou seja a pele fica super aveludada super fofinha super smoothie sabe fica os poros super refinados super fininhos vocês aplicam a maquilhagem vê se mesmo que a pele fica assim com os poros muito fininhos quase que que tem uma dupla pele sabe super aprovei estas ampulas muito muito boas só mesmo para utilizar antes da maquilhagem ou para algum evento que vocês tenham que querem ir com uma pele assim muito bonita super aconselho estas ampulas da Diadermi depois terminei este frasquinho de perfume ele anda até um bocadinho mas dou como terminado ele é da Shakira foi dado pelo meu namorado portanto cheira super super bem mesmo depois do livro de gulodices terminei desta marca Alesto os amendoins açucarados que eu super aprovo estes amendoins são tão bons para um snack muito muito bons não se pode abusar não é porque eles como têm muito açúcar a dieta lá se vai não é portanto mas são muito muito bons super aconselho eles agora não sei se descontinuaram se não mas eu por acaso desta vez fui lá para ver se lá estavam e já não encontrei muito sinceramente de máscaras eu utilizei esta da Yes Love e esta é uma máscara que faz tipo aquelas pestanas postiças sabem faz mesmo aquele efeito de pestana postiça o aplicador ele é assim ele é em silicone e super gostei desta máscara não gosto é do cheiro é a única diferença mas ela diz que é waterproof é 4 em 1 portanto ela faz alonga as pestanas dá volume deixa as mais compridinhas muito muito boas e deixa as também assim mais separadinhas por isso é que diz que é 4 em 1 ainda da W7 se não estou em erro terminei esta máscara também gostei mas já não gostei tanto esta aqui já não gostei tanto como a outra da Yes Love ela também tem assim um aplicador mais fininho embora as cerdas sejam intercaladas dos grandes mais baixos pequeninas e realmente ela faz o que promete só que é assim não dá assim tanto volume como a outra eu preferi mesmo assim a outra em termos de suplementos se é que se pode dizer suplementos comecei a tomar também estas capsulazinhas de vitamina C não sei se estou a mostrar bem vitamina C assim pronto eu comecei a tomar isto isto diz que dá energia, vitalidade proteção solar para o sistema imunitário é muito boa a vitamina C é imprescindível nós deixarmos de tomar a vitamina C às vezes nem sempre conseguimos ter a quantidade de vitamina C no nosso organismo para um dia portanto eu utilizo os suplementos que sei que estão lá as vitaminas todas necessárias para o nosso organismo portanto e faz muito muito bem porque também para além disso previne o envelhecimento que é ótimo depois ainda disseram terminei também um serum que também gosto e que também vendo é desta marca Delia e eles dizem que são 100% de colagênio e é um tratamento anti-rugas eu vou vos ler aqui ele está em espanhol mas eu vou vos ler é um serum de tratamento intensivo anti-rugas concentrado elaborado à base de ligeira fórmula intensamente hidratante para um cuidado eficaz da cutis desidratada que carece de brilho e vitalidade ingredientes ativos colagênio ácido hialurónico azeite de sementes de uva polissacáridos portanto vocês aplicam três gotinhas deste serum ele é assim em conta-gotas também aplicam antes do creme de dia ou creme de noite portanto ele para além de ter colagênio tem ácido hialurónico e tem ódio de semente de uva que é super bom rico em antioxidantes portanto o que é que vocês querem mais num serum 100% colagênio não podem querer mais portanto a nível de ambientadores terminei este aqui da W5 que vocês encontram no Lidl ele é um ambientador de primavera ou seja de cheirinho a primavera cheira super bem super recomendo estou sempre a comprar de variados cheiros portanto super recomendo para terem em casa de água termal terminei esta da Avene é um potinho maior portanto é daqueles maiorzinhos estava em promoção na altura comprei veio este grande e veio uma mais pequenina portanto eu tenho sempre em casa não só para mim mas também para a bebê portanto dá sempre jeito para apaziguar a pele para hidratar a pele para refrescar a pele principalmente no verão não é o caso agora vamos entrar no outono no inverno mas eu utilizo sempre após antes da maquilhagem e após a maquilhagem para fixar depois terminei da marca continente os tampões normais pronto estes aqui são os normais dá para 8 horas é os normais depois de sérum já ainda terminei o de vitamina C com depantenol e a latuína este da Refox também vendo este então este aqui é um sérum de vitamina C que equilibra os efeitos visíveis e restaura a luminosidade e brilho da pele de maneira eficaz para aquelas pessoas que têm a pele muito apagada e desidratada é excelente este sérum tem vitamina C que é forte antioxidante neutraliza os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento revitaliza e unifica o tom da pele o depantenol reconstrói a capa hiprolipídica e regula a epiderme deixando-a assim altamente hidratada acelera a regeneração das lesões e irritações repara a pele seca e áspera e melhora a hidratação da pele suavizando e protegendo e fortalecendo a pele a latuína reduz a atividade de radicais livres na pele hidrata e estimula a proliferação celular acelera a regeneração dos microdanos e reduz a irritação da pele de picadas e etc portanto é muito muito boa acho que devem apostar também pelo um sérum de vitamina C para quem tem aquela pele muito seca super desidratada eu super recomendo não é por eu ter por exemplo a pele super oleosa que não quer dizer que tenha a pele desidratada percebem portanto podem ir alternando os sérums consoante o vosso estado de pele está bem depois é assim também tenho aqui um suplemento de vitamina A líquido que contém beca caroteno este aqui eu comprei na Wells no continente eu tanto ingiro as gotinhas como como também posso aplicar nos cremes no creme de dia ou no creme de noite principalmente no creme de noite porque acho que a vitamina A é essencial para prevenir rugas e o pré-envelhecimento depois depois ainda assim tenho também aqui um ácido que eu acho que fez milagres na minha pele desde então eu tenho andado a pôr dia sim dia não o dia não faço uma super hidratação na minha pele quando eu utilizo o ácido só utilizo o ácido e não utilizo mais nada nem sérum coloco cometo só mesmo o ácido e claro o creme de contorno de olhos é este ácido de Ketrel ele é muito bom para rugas manchas ele é clareador acaba por manchar por manchar acaba por minimizar as manchas das borbulhas para quem tem melasma é muito bom para rugas finas que minimizou muito isto eu vou dizer que a primeira aplicação vocês veem logo a pele assim a escamar o que quer dizer que ele agride para depois renovar ele acaba por ser um esfoliante que depois acaba por hidratar se é que me entendem ele na primeira aplicação o que é que ele vai fazer vai fazer uma descamação na pele ou seja vai vocês vão notar a pele assim a escamar um bocadinho mas é normal porque está a tirar a pele morta para depois renovar para depois vir uma pele nova ou seja vai minimizar as linhas de expressão as manchas vai como vai esfoliando vão saindo as pelezinhas e a mancha vai ficando mais suavizada depois o que é que vocês podem fazer no dia a seguir não fazem o Ketrel fazem uma hiper hidratação e eu mostrarei num vídeo como é que eu faço a minha hiper hidratação após ter feito o ácido este ácido convém fazer só à noite não podem estar expostas à luz solar nem a luz de lâmpada muito menos de telemóvel está bem porque assim como é um ácido pode fazer o efeito reverso a vez depois de tirar a manchinha pode até prejudicar a mancha e ficar mais escurinha está bem ou seja não podem estar expostas ao sol com este ácido porque pode originar uma queimadura ele o que é que contém por ser assim milagroso contém ácido retinoico que é oriundo da vitamina C ou seja é um é um é um é um é um componente igualado à vitamina C que ajuda que é um super um componente que nós devemos achar a partir dos 30 anos em todos os cremes que é o considerado ácido retinoico portanto ele é muito muito bom ele contém tritinoína 0.05 e para além também de de ter um componente que acaba por quem tem a pele muito oleosa com berbulhas que acaba por minimizar também as berbulhas portanto acaba por secar um bocado as berbulhas super recomendo super aprovo este produto é muito muito bom se quiserem eu também vendo este produto portanto super recomendo espero que tenham gostado subscrevam o canal e deem like para mim tchau beijinhos tchau 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 tchau